Estamos no Jardim Maranata, em Aparecida de Goiânia. Aqui são pelo menos 10 ruas sem asfalto. Entre elas, a rua Rio Jordão, onde fica o semeio do bairro, e a rua Ômega. Além da poeira, uma grande erosão toma conta dessas ruas. E eu estou aqui com os dois moradores mais antigos daqui, moram aqui há mais de 20 anos, e vêm sofrendo muito, porque é uma espécie de abandono aqui, né, Sr. Horizonte? Porque o Jardim está aqui, da vez que ele chegou, ele tinha uma pampinha. Na vida nossa era carregar pedra e pôr aqui, ó. A vida de vocês era carregar pedra e colocar aqui nos buracos? Tantar lama. Era lama, não era buraco, não era lama. Ninguém passava? Não, ninguém passava. Aqui virava lama, até lantar aqui, moça. Um buracão só? Um buracão que não passava nada, mais de pé. E agora aqui, segue do mesmo jeito, agora um terrão danado. É, a poeira, mas pergadão de assalto não tem. Situação difícil aqui para vocês também, moradores, porque se sentem abandonados. Recentemente que vocês receberam a água encanada, porque era a cisterna que vocês tinham, né? Então, ou seja, o benefício está demorando demais para chegar, né, Vanilson? Muito, muito demorando demais e a nossa maior preocupação aqui é outra, que tem uma creche aqui em cima que necessita muito do assalto, entendeu? E outra, nessa época agora nós ainda transita de carro aqui e a pé, de moto, entendeu? Mas na época da chuva, isso aqui vira um caos sério, né? É um erosão muito grande e não tem como passar nem a pé, né? Praticamente nem a pé não passa, energia nos postos não existe, é uma escuridão danada. Nós estamos praticamente isolados aqui, entendeu? Abandonados. Abandonados, é uma região que está crescendo, desenvolvendo demais, mas a nossa região não veio, até hoje não chegou nenhum tipo de benefício, né? Em 21 anos que o senhor mora aqui, a água só chegou há poucos meses, ou seja, em 2024, e aí, mas até agora o restante não, porque ainda falta também rede de esgoto, né? Com a coisa básica que vocês também não têm. Não tem, não tem. A rede de esgoto, eu acho que seria bom, se viesse um benefício para a gente aqui, melhorava bastante, né? A necessidade de vocês aqui, o que não tem básico para sobreviver? Nós precisamos de o asfalto, né? Tanta poeira. A época da poeira, a época da seca, a poeira é tão grande aqui que a gente, passa mal, as crianças passam mal, a falta de respiração, e na época da chuva, os carros não conseguem nem andar, porque as ruas estão emburacadas, e o que nós pedimos é isso aí. Coisa básica também que falta é saneamento básico, né? Rede de esgoto aqui. É que não tem, né? Outra coisa que precisa, e infelizmente não tem. Iluminação também, o seu colega aqui, morador, também estava falando para a gente que não tem. Aqui é um breu total, a rua? Não todas as ruas, mas geralmente aqui, a parte de baixo aqui do nosso setor do Maranata aqui, falta iluminação em quase todas as ruas.